Vou mostrar para vocês os animais mais feroz, mais bravos do mundo E é o melhor amigo do homem E o homem também sendo, como eu falo, o homem é mulher também E o homem sendo mais amigo deles também Se torna sendo mais amigo deles É o marimbondo, tá vendo aqui? Esse é o marimbondo, ó Eles mudaram Ó, eles mudaram, tá vendo aqui? Ah, meu velho, o marimbondo mudou Mudou Aí vem aqui o negócio Mas por que mudou? Tá vendo aqui? Esse é o talento deles Eles, quando eles veem que eles estão indo para os quiabas Vê que eles vão cair Eles vão cair Isso aqui vai para o descer e vai cair Mas eles, enquanto tiver Bichinho, que é filhote Eles vão fazendo manutenção Eles vão passando uma melinha aqui Com a boca aqui E vai fazendo manutenção E vai criando essa Essa, uma resina aqui, ó Com a boca Do, 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 do guspe deles Aí, onde ele estava Aqui, ó O outro aqui, ó Ó, esse aqui é um amigo também Ó, esse é o meu amigo Veio falando e já quer que pegue ele Porque ele estrova a gente gravar esse merda aí Ó, ele estrova a gente gravar Aí caiu, você viu, caiu, caiu dali Aí é o seguinte Ele estava aqui, ó Porque ninguém consegue Deixa eu ver, minha calça Ó, ele estava ali, ó Ninguém conseguia tirar a goiaba aqui Quando tinha goiaba madura Só nós da família Só nós da família Nós pude pegar Na, 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 na Na bicha assim Nós pude pegar neles Que eles não, não faziam nada Quer dizer que Ao contrário Eles vinha até na, na, na Na mão da gente assim Ó, ó, ó Estrovando aí Começa a morder meu pé Tem que pegar ele Aí Aí o que acontece Eles Aí pega Aí pega E, e, e Começa É, é Sobe na mão da gente assim Por quê? Porque suou Porque eles pegam o suor da gente Assim, ó Quando está suado Igual agora Aqui, ó Quando estava trabalhando E, e leva para os outros Vai passando para os outros Ah, ah Igual animado Aí o que acontece Aí eu falei Viu, rapaz Mudou, mudou E agora Como é que vão fazer Agora eles sumiram mesmo Sumiram de uma vez Agora não vai encontrar mais eles Está vendo lá Onde estava lá Lá embaixo Onde estava lá embaixo Lá Aí Eles pegam Aí, ó Aí pensando Preocupado com eles Olha lá Aí lá em cima Mudou para cima Minha cabeça Aqui, ó Ó Mudou para cima Minha cabeça, ó Você vê Você vê Como é que o bicho é É amigo mesmo Por quê? Para a gente proteger eles Eles ver que vai Vai cair E muda Mas vai para perto da gente Entendeu? E E esse Esse marimbondo aí É o seguinte Esse marimbondo aí Ele ferrou Ferrou você Ele é duro Ele é duro Você não consegue matar ele O ferrão dele é grosso E grande Aí Olha aqui Olha aqui Aí você não consegue matar ele Mas ele gruda na gente assim Aquele ferrãozão grandão Olha como é que fica Aí ele gruda na gente assim E fica E fica E fica voando E jogando Jogando porra zozóis Jogando porra zozóis Na gente A gente tem que tirar ele rapidinho Isso aqui Olha gente É coisa na hora É coisa na hora É Pega assim E dói a garganta Tranca a garganta na hora Por causa do quê? Aqui Aí ele lá em cima Bem ali Por cima da minha cabeça Não dá dois metros Por quê? Para a gente proteger eles Sabe que a gente não fez mal para eles E proteger para eles Isso Rapaz A gente domesticou eles Se tornou um amigo Melhor amigo do homem Porque você domesticou Aqui Olha ele aqui Também aqui Então é assim Mano em bonde Se tornou o melhor amigo Do ser humano